Essa é boa! Mas isso é quase impossível Seus lábios marcaram os pés Você foi uma boa atriz Enche uma cicatriz no coração que é meu Sei que sou adulto, sou rápido Mas sempre te amei E você, boneca, me fez de pedeca E a nação não sei Aonde? Onde estão Suas palavras que sempre me diziam? Mas amei aqueles Teus carinhos Que me deu todinho E resolveu tomar O outro por quem me trocou Talvez seja melhor que eu De nada vai adiantar O seu amor que vai ganhar Será melhor que o meu Sei que sou adulto, sou quadrado e bruto Mas sempre te amei E você, boneca, me fez de pedeca E a nação não sei E você, boneca, me fez de pedeca E a nação não sei E você, boneca, me fez de pedeca E a nação não sei E você, boneca, me fez de pedeca E a nação não sei